Os números atualizados das enchentes em Alegrete foram divulgados no domingo pela Defesa Civil. 1.115 pessoas estão alojadas nos abrigos coletivos espalhados na cidade e 2.442 pessoas estão em casas de parentes, amigos e vizinhos. Soldados do Comando Militar do Sul do Exército Brasileiro têm dado apoio para a Defesa Civil no trabalho de ajuda às vítimas das enchentes na fronteira oeste do estado, nos municípios de Uruguaiana, Quaraí, Alegrete, Rosário do Sul e São Gabriel, que decretaram situação de emergência. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou no sábado que vai destinar 500 mil reais para o aluguel de máquinas, que serão usadas para desobstruir ruas e bueiros interditados pelos alagamentos em Uruguaiana. Para reforçar a segurança no município, o estado enviou 29 policiais e 12 viaturas para a cidade. O Instituto Penal foi interditado e 166 apenados foram liberados para a prisão domiciliar. O nível do rio Ibirapuitã subiu tanto que já não dá para ver a régua medidora. Por causa da enchente, quase 3 mil moradores precisaram sair de casa. Momentos como esse exigem coordenação de ação. Então, a vinda como governador aqui é para nós acompanharmos o trabalho que envolve, a partir da defesa civil, corpo de bombeiros, segurança, prefeituras, saúde, educação, assistência social. É todo mundo trabalhando junto. O governador do estado vem aqui para acompanhar, identificar, levar essas demandas também de forma a coordenar com os secretários da área, de que forma nós podemos agilizar essas ações e o mais rápido possível ajudar essas comunidades a estabelecerem a normalidade nas suas vidas. Sabendo que ainda estamos passando pelo evento climático, não se encerrou, ainda tem mais chuva pela frente. Então, nós temos que estar monitorando, acompanhando. Nós estamos com três ações prioritárias. Em Uruguaiana, em função do que aconteceu com o abrigo da SUSEP, nós destacamos efetivo suplementar aqui para reforçar o policiamento na cidade de Uruguaiana. Tendo em vista que detentos do regime semiaberto tiveram que ser colocados em prisão domiciliar, nós colocamos um efetivo reforçado para garantir segurança. Aliado a isso, estamos agilizando todo o processo, junto à SUSEP, à Coordenadoria de Obras, para reforma do telhado, do abrigo, para colocá-lo o mais rápido possível em condições de receber novamente esses detentos. No segundo ponto, é a questão das horas-máquina, que serão disponibilizadas para os municípios, no sentido de agilizar processo de desobstrução de córregos, canais, agilizar limpeza que ajude no escoamento das águas e também na recuperação de vias emergenciais, de forma emergencial, para o município. E na área da saúde, a disponibilização de recursos que estão em atraso por parte do Estado, como forma prioritária para a unidade de pronto-atendimento, para o município nos seus programas de prevenção e também para os hospitais contratualizados, no caso a Santa Casa, aqui em Uruguaiana. E, além disso, agilizar o processo para reforma e recuperação das escolas que foram atingidas. Afinal, nós vamos ter em seguida retorno ao ano letivo e essas escolas também têm que ser olhadas com prioridade, de forma a garantir o retorno à normalidade para a educação. Então, essas são as nossas ações prioritárias. Obrigado.